A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL nosotros bendecidos ayer Não, 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 não. A câncer, o meu pai Esses assim Isso tudo é Ele vai parar. Ele vai voltar a ser fãs e vermelha. Aos... Ah! Aos... Aos, aos! Aes, aes, aes. Aas, nos acusam, nos acusam. A tiramorirou, at tiramorirou, at tiramorirou, a cacada, uma de hombrilu, mezenarga isso FAYA! RAMBUR, YAZADEU, RECURGURU NO VU IBROSI, mezenarga Ui, brusii, RAMBUR, NILATARIOOUI HALASSE, RECURGURU NO VU IBROSI RECURGURU NO VU IZO NARGESU MAIare FAIA! Amém. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar, eu não vou deixar. Amém.